Eu acho que finalmente as pessoas estão percebendo que ficar somente nas redes sociais o tempo todo não faz bem. E elas estão agora procurando algumas atividades para fazer fora de telas. Eu percebi isso pelo meu vídeo contando porque que eu tô me afastando das redes sociais e eu vi que muitas pessoas estão fazendo o mesmo. E por isso no vídeo de hoje eu vou trazer algumas ideias de hobbies pra você tá fazendo fora de telas pra não ficar no tédio olhando pro teto quando você não tiver o seu Instagram, o seu Twitter ou o seu TikTok na sua frente. Oi amigos, tudo bom? Aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas ideias de hobbies pra vocês estarem fazendo fora de telas. Eu já vou alertar vocês que esse vídeo aqui ele tá um pouco diferente dos outros vídeos do canal. Se você já me acompanha, você sabe que aqui no canal eu faço mais vlogs mostrando minha rotina, trabalhando, estudando, lendo. E sempre que eu faço um vlog aqui pro pessoal eu sempre tenho um momento de desabafo. E em um dos vídeos de desabafos eu fiz um falando sobre meu afastamento das redes sociais. E nesse vídeo eu recebi tipo muito comentário legal e muitas pessoas que também estavam se afastando das redes e que estavam também procurando algumas outras atividades pra fazer fora das redes. E daí com isso eu acabei começando um hobby novo e também relembrei de alguns que eu já fazia e resolvi trazer a lista aqui pra vocês. Porque assim gente, eu sei que no início quando a gente tenta se afastar das redes sociais é um pouco difícil. Às vezes a gente acaba se viciando em outra coisa que envolve telas, então tipo assim a gente meio que tenta fugir, mas as telas sempre voltam pra gente. Então eu sei que no início é um pouco difícil a gente meio que fica olhando pro teto que nem eu fiz aí nessa intro super cinematográfica. Mas às vezes a gente fica realmente tipo moscando sem saber o que fazer. Eu mesma, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô fazendo um desafio de 30 dias sem as redes sociais. Então assim, tá tranquilo no momento, mas eu percebi que eu tô ficando bastante tempo no YouTube. Apesar de no YouTube, tipo, eu não ver besteira, eu vejo coisas assim bem educativas até pra falar a verdade. Assim, eu me sinto bem intelectual às vezes. Mas eu sei também que não era pra eu passar tanto tempo no YouTube. Mas enfim, então hoje eu vou estar falando pra vocês 11 hobbies que vocês podem fazer. E tem um que é extra, que meio que envolve tela, mas é uma coisa legal. E amigos, eu resolvi dividir esses 11 hobbies em 3 categorias diferentes. A primeira categoria vão ser os meus hobbies atuais, o que eu estou fazendo no momento. A segunda categoria vai ser hobbies que eu já fiz no passado e que tipo, eu sinto falta, talvez eu volte, talvez eu não volte. Mas a ideia é contar eles pra vocês, pra você também pegar de ideia. E a terceira categoria são hobbies que eu não pratico, nunca pratiquei, mas tenho vontade, né? Pra dar aí uma chaminha de ideias pra vocês. Obviamente, tem muitos outros hobbies que a gente pode fazer na vida, vai ser só algumas ideias. Mas eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, já curte e já comenta aí pela parte 2 que eu posso trazer mais algumas coisas. Inclusive, se tu assistiu meus vlogs, tu vai ver que sempre eu tô fazendo algum hobby, alguma atividade diferente. Então os vlogs podem inspirar vocês também. Vamos começar então com os meus hobbies atuais. Um que eu obviamente faço, que está literalmente atrás de mim, é leitura. Eu comecei a ler quando eu tinha 12 anos, atualmente eu tô com 25 e eu sempre li a minha vida inteira. Às vezes eu ficava com alguma ressaca literária, mas eu sempre voltava para os livros. Eu acho leitura um dos hobbies mais incríveis do mundo. Porque querendo ou não, cada livro vai te mostrar uma história diferente, então é muito legal. Sem falar que tipo assim, gente, leitura traz muita coisa positiva pra vida. Seja o livro bom ou ruim, sempre vai trazer alguma coisa, vai desenvolver o seu senso crítico, vai te ensinar. Às vezes a pessoa acha que, ai, é um livro de fantasia, etc, é perca de tempo, mas não é, gente. Cada livro, ele vai ter um benefício aí na sua vida. Então leitura é uma coisa muito bacana que você pode colocar aí na sua rotina. Inclusive, já fica de dica. Já me perguntaram uma vez nos comentários como iniciar esse hábito da leitura, como que eu começo a ler livros. E uma dica que eu dei é sempre seguir pessoas que falam sobre livros. Por quê? Porque lá a pessoa vai indicar um livro, vai falar, ai, fulano, eu li esse livro aqui, esse livro é muito legal. E daí você vai lá, anota a dica e compra o livro pra ler. E uma dica que eu sempre dou é começar com livros de mistério, porque assim, gente, nós somos um povo curioso. E quando a gente lê um livro de mistério, a gente quer saber o que vai acontecer, entendeu? E daí a gente acaba lendo até o final. A gente acaba se prendendo mais na história, porque a gente quer saber como que vai desenvolver. Então você pode ir no Google e pesquisar uma lista de livros de mistério, de suspense. Sempre tem os mais vendidos, que pode ser um que você vai gostar. Eu digo de início também pra não pegar um livro muito grande. Tente ficar ali nas 200, 300 páginas, se você nunca leu um livro antes. E a dica mais importante que eu dou é você se colocar metas pequenas no início da sua leitura. Então você pode colocar uma meta de ler por 30 minutos durante todo o dia, tipo uma semana. Todo dia você lê por 30 minutos. E se você cumprir isso, na outra semana você aumenta. Ah, lê por uma hora todo dia. Em vez de 30 minutos, você pode colocar uma meta de páginas também. Então ali, 10 páginas por dia. Então em algum momento do teu dia, tu deixa o celular de lado e pega o livro pra ler. Eu juro que vocês não vão se arrepender, gente. Mas assim, obviamente esse não é o meu único hobby. Porque querendo ou não, às vezes a gente cansa. Às vezes eu simplesmente não tô no clima de ler um livro. Às vezes eu tô naquela famosa ressaca literária que a gente não consegue ler. Que tudo que a gente pega pra ler não está prendendo. Então quando eu não tô afim de ler livros, eu pratico algumas outras coisas. Um hobby que eu comecei recentemente foi fotografia. Do nada eu vi um vídeo da Mika falando sobre como começar na fotografia analógica. E eu achei impressionante. Do nada, quando eu me vi, eu tava vendo diversos vídeos de câmeras. Eu tava procurando diversas câmeras. E eu acabei comprando minha primeira câmera analógica. Isso se tornou um hobby maravilhoso. Eu comecei recentemente. Eu não sou uma boa fotógrafa. Eu entendo muito pouco, digamos assim. Mas tá sendo ótimo. Eu acho que todo o processo da câmera analógica é muito gostoso. Porque você vai lá, coloca o seu filme com cuidado. Tem aquela vibe de nostalgia, entendeu? E é muito bacana você tirar a foto e não saber como é que ela tá, entendeu? Você não sabe se deu certo, se focou, se não focou. As minhas primeiras fotos, inclusive, desfocaram todas. Mas tudo bem. E que nem eu falei, né? O processo todo é muito legal. Porque daí depois você manda revelar. E daí fica aquele negócio. Ai, será que deu certo? E quando chega a foto que você tirou com isso daqui, é muito bacana. Porque querendo ou não, geralmente você vai comprar algum filme de 36 poses. E daí você vai, tipo assim, levar tempos pra acabar com o filme. Porque você vai num rolê e tira foto, vai no outro rolê e tira foto. E daí, às vezes, quando você revela, você tem surpresas. Porque tu nem lembra o que que tu fotografou com isso daqui. Esse, infelizmente, não é um hobby que eu considero barato. Tem algumas câmeras analógicas que elas são baratas. Eu não vou explicar muito aqui sobre. Mas eu vou deixar o vídeo da Mika que eu vi na descrição, que me tirou muitas dúvidas. E do vídeo dela eu fui pra vários outros vídeos. Mas, por exemplo, tem as câmeras estilo saboneteira. E elas são baratas. Eu cheguei, assim, barata, né? Mas eu cheguei a ver algumas, tipo, por 200 reais, 150. O problema é que o filme está muito caro. Gente, eu estava procurando um filme pra comprar. Eu queria comprar o Kodak Color Plus 200. E eu encontrei ele por 140, 120. Então, assim, filme está caro. Então, esse não é um hobby muito barato. Mas é aquele hobby que eu falei pra vocês, sabe? Aí, num rolê você vai lá e tira uma foto. No outro você tira outra. E é um hobby que vai fazer você ir para um outro hobby, que é estudar. Já estou puxando pra isso. Estudar é uma coisa que eu sempre gostei. Na verdade, não sempre. No ensino médio eu não fui uma pessoa de estudar. E hoje em dia, como uma adulta de quase 26 anos, eu me arrependo de não ter estudado. Então, às vezes, eu tenho alguns picos de interesse em algum assunto específico. E eu gosto muito de ter como hobby fazer um estudo daquele assunto. Então, às vezes, eu fico viciada, tipo, em vídeos de história. Eu praticamente já vi todos no canal Parabólico, que eu acho muito interessante. Mas eu fico lá vendo, estudando e pesquisando. Então, isso se torna um hobby pra mim também. Agora, com a câmera analógica, foi da mesma forma. Então, eu comecei pesquisando só sobre câmera analógica. E depois eu comecei a pesquisar mais, tipo, sobre fotografia no geral. A mexer em câmera e tal. Tanto que agora eu estou tentando fazer alguns vídeos mais bonitinhos. Tipo, a intro desse vídeo aqui hoje. Eu fiz com essa minha câmera, porque eu estou aprendendo a mexer no manual e tal. Acabei comprando um curso de 30 reais pra poder fazer isso. Então, esse já se tornou, assim, um hobby maravilhoso. Eu estou achando incrível entender como a câmera analógica funciona. E como as câmeras digitais funcionam também. Eu acho, tipo, tudo muito incrível como é o mecanismo daqui. Então, é uma ideia de hobby bem bacana. Mas já digo que não é um hobby barato. E um outro hobby que eu pratico é um diário. E as pessoas chamam de journaling, às vezes. Mas é você ter um caderno pra você escrever da sua vida normalmente. Eu, como gosto de livros, eu tento, às vezes, escrever sobre o meu dia. De uma forma mais bonita, como se fosse uma história e tal. Mas é uma coisa muito bacana. Eu comecei a escrever esse diário em 2022. Quando eu estava no meu intercâmbio em Luxemburgo, de Alper. E era uma época que eu não estava muito feliz. Então, eu sempre usava o diário pra escrever nesses momentos de tristeza. Porque me ajudava muito. Hoje em dia, eu já estou escrevendo, tipo, sobre coisas aleatórias que acontecem na minha vida. Então, ah, eu fui num rolê que foi legal. Eu vou lá e escrevo. Então, agora não é um diário triste. É um diário até que feliz. Porque eu estava escrevendo coisas boas também. Então, isso é uma ótima coisa. Um hobby muito legal escrever pra você sair de telas. Então, às vezes, no final do dia. Porque é sempre bom você parar de mexer no celular um pouco antes de dormir. Então, você pode simplesmente comprar um caderno, comprar uma caneta. E, tipo assim, antes de dormir, você tira esse tempo pra ficar na sua cama. E escrever sobre o seu dia. Agora, falando sobre os meus hobbies do passado. Tem tudo a ver com o diário. Que, no caso, é journal, é planner, é diário do lixo. Tem vários nomes. Tem scrapbook também. Ou seja, é esse ato de você pegar um caderno e fazer coisas divertidas no caderno. Eu vi esses tempos numa coisa chamada diário do lixo. Que, literalmente, você vai num rolê e você pega o recibo. Você pega, sei lá, tipo assim, você tomou uma coca de garrafa. Daí você pega a embalagem da coca. E você vai colando isso no caderno. Eu achei super legal porque é uma forma de você guardar suas memórias. E, parecido com esse diário do lixo, também tem o diário da viagem. O journal de viagem, como você quiser chamar. Eu tenho um que eu fiz das minhas viagens. Então, às vezes, era assim, páginas bonitinhas com foto e textos contando sobre a viagem. Mas, às vezes, também era meio esse diário do lixo. Às vezes, eu colava recibo. Ou, tipo, ai, comprei um adesivo. Daí eu ia lá e comprava, tipo, o envelope do adesivo. Também é uma outra forma de você fazer. E tem uma coisa que eu amava muito fazer, que eu quero voltar. É esse journal de, tipo, colagens, digamos assim. Eu sou muito fã do BTS e eu fazia isso com os meninos do grupo. Então, tipo, eu imprimia alguma foto deles, colava. E eu ia enfeitando. Ai, colava um pedaço de jornal. Pegava uma caneta e fazia alguma coisa divertida. E, tipo, era um processo muito criativo e muito livre. Então, isso também é muito bom pra você mexer com a sua criatividade. E o que eu mais gosto disso é que não tem regra, gente. Tanto o journal de viagem, o journal do lixo, o journal de colagens. É tudo muito livre. É você fazer como você quiser. É literalmente uma colagem ali no papel. Então, isso em si, eu sinto muita falta de estar fazendo. E eu acho que em breve eu vou voltar. Assim como eu falei sobre colagens, teve uma época também que eu fazia colagens. Mas não em journal, em papel mesmo. Inclusive, tem um vídeo meu no YouTube bem antigo, lá no meu outro canal. Que tem até alguns comentários de, tipo assim. Ai, minha professora de artes passou o seu vídeo aqui na aula. Eu me sinto muito chique, tá? Mas eu fazia colagens, assim, no geral mesmo. Eu pegava as revistas que eu tinha ali em casa. E ia cortando algumas imagens. E ia, tipo, colando e fazendo alguma arte ali. De novo, é outra atividade que mexe com a criatividade. E também não tem regra nenhuma. Tu vai colando o que tu quiser, do jeito que tu quiser. Isso, infelizmente, eu não posso mais fazer. Porque minhas revistas tudo sumiram. Eu não faço ideia de onde elas foram parar. E as minhas revistas já estavam todas picotadas, gente. De tanto que eu fazia isso. Enfim, outro hobby que eu praticava. Mas parei, mas era muito terapêutico. Mas também é um hobby meio carinho. É pintar com aquarela. Gente, eu não sou artista. Os meus desenhos eram feios demais. Só que eu adorava. Eu não sei explicar pra vocês como é possível. Eu fazer coisas tão feias. E mesmo assim, me sentir tão bem. Eu via, tipo, imagens de uma flor na internet. Pintada em aquarela. Eu via alguns tutoriais. E eu ia tentando. Eu falo que é um hobby caro. Porque, tipo assim, aquarela. A marca que eu queria. A tinta que eu queria que era boa. Ela é uma tinta mais cara. O papel também. Ele é um papel mais caro. Porque tem que ser um papel, tipo, mais grossinho. Só que era um hobby, gente. Que eu amava. Eu lembro que na época eu trabalhava no shopping. Eu trabalhava numa loja grande de roupas. Que era muito estressante. As pessoas eram muito mal educadas. E eu lembro que antes de ir trabalhar, eu sempre tirava um momento pra fazer essa pintura em aquarela. Porque, assim, me deixava calma, sabe? Daí eu tava pronta pra ir pro trabalho. E, gente, obviamente, todos esses hobbies que eu tô falando pra vocês. Alguns envolvem algumas técnicas. Alguns envolvem você, tipo assim, saber que tinta comprar. Saber que papel comprar. Só que, assim, gente. Tudo você jogando na internet, no Google, tu encontra respostas. Então, fotografia para iniciantes. Câmera analógica pra iniciantes. Aquarela pra iniciantes. Tudo tu encontra. Então, não se preocupem. Bom, dito agora as hobbies que eu já praticava e estou praticando no momento. Vou falar agora sobre ideias de hobbies aleatórias que eu não faço. Mas que eu acho super interessante e você pode gostar também. Um deles é tricô. E, tipo assim, tricô, gente. Eu acho que abrange muita coisa. Tricô e bordado e afins. Uma aluna minha, ela começou a fazer bordado num kit da Shopee que ela comprou mesmo. Então, tipo, ela jogou lá kit de bordado. E apareceu lá. É um kit que tem até vídeo ensinando. Então, isso aqui é uma outra atividade. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo um outro tipo de bordado. Que é uma agulhona só. Que ela também vai picotando. Então, é uma coisa também legal pra você pesquisar. Ver se é alguma coisa bacana que você ia se interessar. E ir atrás. Eu não sei se esse é um hobby barato. Um hobby caro. Mas eu acho que, tipo assim, como tem vários modelos que você pode fazer. Você pode, tipo, de início, encontrar algum que seja mais barato. Mas é uma ideia muito bacana que você fica ali, bem na paz, tricotando, bem vibes, bem senhorinha. Mas eu acho que deve ser muito bom. Um hobby que eu tentei. Que não sei se é um hobby, mas assim, é uma atividade. Eu tentei, mas eu não me dei bem. Mas é quebra-cabeça. Eu comprei um da noite estrelada do Van Gogh de 500 peças. Mas mesmo assim, eu não consegui montar. Achei a peça muito pequena. Não consegui enxergar. Não deu pra mim. Mas eu sei que tem gente que gosta muito. Eu lembro que quando eu fui ao PR na Califórnia, os meus hostos de lá, eles amavam quebra-cabeça. Tanto que eu dei um pra eles de mil peças de presente. E era uma paisagem do Rio de Janeiro, né? E daí eu dei pra eles de presente porque eles adoravam. Eles tinham lá a mesa e era o rolê deles de noite, sabe? Pegar um vinho e ficar lá. Eu ficava uns dois montando, bonitinho. Eu acho muito bacana. Infelizmente pra mim não deu. Quem sabe algum dia se eu compre algum com uma peça maior, eu me dê bem. Mas é uma atividade bem legal pra você deixar o celular de lado. E agora mais dois hobbies que também são atividades que pra você tá tentando. Um é aqueles livros de colorir. Alguém comentou isso no meu vídeo que comprou um desses e tá sendo muito bom. Porque é muito terapeuta lá, colorindo, na paz. Então, livros de colorir é uma ótima sugestão pra você tá tentando aí uma atividade diferente. E também livros de atividades mesmo, gente. Aqueles que a gente compra em banca de jornal. Tem tipo assim... Não é quebra-cabeça, gente? Como se chama das palavras, assim? Não é caça-pa... Tem caça-palavras, mas é um outro. Ah, enfim. Você vai adicionando as palavrinhas. Esses livros de atividades de banca, eles são baratinhos. E eles têm, tipo, muitas atividades ali. Então também é outra coisa muito legal. E se você é uma pessoa que tem um parceiro, tem um amigo, alguém ali com você. Você, obviamente, pode optar também por jogos de tabuleiro. Porque também é outra forma de você tá fazendo uma atividade bacana e ficar fora de telas. Bom, amigos, esses foram os hobbies principais que eu queria falar pra vocês. E agora um extra que envolve telas, mas eu acho muito bacana. São jogos e filmes e séries e afins. Jogos eu digo porque recentemente eu comprei um chamado Friend Bowl. Eu comecei a jogar e eu achei super legal. Infelizmente eu sou um pouquinho burra, então eu tive que pesquisar na internet por respostas. Mas é um jogo legal porque, tipo, tu tem que ir adivinhando pistas. Tipo, ai, eu preciso abrir essa porta. Daí você precisa fazer coisas pra, tipo, abrir a porta, entendeu? Que é uma coisa que vai fazer você pensar e etc. Então eu achei super legal. Mas envolve telas, porém eu achei super interessante. Porque é uma coisa que mexe aí com a sua cabeça, faz você pensar. E filmes e séries é porque, gente, filme e série, pra mim é cultura. Pra mim é você consumir arte. Mesmo que o filme seja ruim, ele vai te ensinar alguma coisa. Eu acho que a gente sempre tem que estar assistindo filme ruim e bom. Porque vai desenvolver um senso crítico. E querendo ou não, hoje em dia com as redes sociais, as pessoas não estão tendo mais paciência pra ver filme e série. Então por isso que eu acho muito interessante você tentar assistir um filminho. Tenta ver um por semana com o celular longe pra você voltar a conseguir manter sua atenção numa atividade. Entendeu? Eu vi que tem gente reclamando, tipo, nossa, filme de uma hora e meia, que longo. Tipo, nossa, um filme de uma hora e meia eu acho muito curto, tá? Então, tipo assim, é uma atividade que eu acho legal nesse mundo em que todas as coisas são muito rápidas. E eu espero que você não esteja vendo esse vídeo acelerado, tá? Mas, enfim, é uma outra coisa que eu acho muito legal. E também filme é uma coisa que me inspira muito em relação a criar conteúdo. Agora que eu tô tentando fazer uns vidinhos mais diferentes. Por exemplo, nesse meu vídeo de 30 dias sem as redes sociais, que é o desafio que eu estou fazendo agora. Eu estou gravando. E eu fiz alguns vídeos bem legais, tipo uns mini filmes pra adicionar. Por exemplo, eu fiz um waffle e eu fiz um mini filme bem legal fazendo waffle. Então, assim, aguardem o vídeo. Eu também fiz um unboxing e eu fiz um vídeo bem legal com o unboxing. Então, querendo ou não, ver filme acaba me inspirando pra poder fazer esses vidinhos aí da vida. Mas, enfim, gente, no geral, eu acho que eram esses os hobbies que eu queria falar pra vocês. Enquanto eu finalizo o vídeo, eu vou deixar passando o nome dos apoiadores do Catarse. Esse povo maravilhoso que me apoia de forma financeira pra ajudar esse canal aí funcionando. Pra ajudar eu aí nos hobbies da vida também, né? Porque eu não ganho só com o YouTube, eu tenho que ir trabalhar, eu dou aula de inglês, eu tenho meu clube do livro e eu tenho o YouTube. Então, as minhas rendas são todas extras. E eu sou muito grata pelo pessoal do Catarse que tá me ajudando aí nessa jornada. Que nem eu falei pra vocês no início do vídeo, tem muitos hobbies bacanas pra fazer. Não são só esses. Então, se você sabe algum, se você pratica algum bem legal, deixa aqui no comentário pra ajudar o pessoal. E se você gostou bastante desse vídeo, por favor, compartilha com os amigos, ajuda o meu canal a crescer. O meu sonho é algum dia ganhar a plaquia de 100 mil. Estamos longe, mas assim, nada impossível, né, meus amigos? Mas, enfim, meu povo, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.